Fala galera, beleza? Bom, hoje eu tô mostrando pra vocês aqui essa guitarra maravilhosa, é uma PRS-C24, corpo imógnimo, captação BRS, escala em Rosewood, braço em Maple, tá? A guitarra é muito eclética, eu nunca toquei uma guitarra tão eclética como essa, assim. Você pode tocar, seja que for jazz, rock, hard rock, se você quiser tocar nessa guitarra, você toca. É impressionante como ela é eclética, a possibilidade de timbre dela, né? Bom galera, a guitarra tem quase 20 anos, assim, tá bem conservada, tem algumas marcas, é claro, né? É uma guitarra de quase 20 anos aí, case original, tá tudo original dela, não tem nada alterado, com exceção das cordas, é claro. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a parte traseira pra vocês, deixa eu virar aqui a guitarra. Só pra eu mostrar aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Beleza? Que não falei assim, tem algumas marquinhas, né? Que pode vir assim. Beleza, galera? Espero que tenha gostado aí, qualquer dúvida, eu tô à exposição. Um abraço e até mais, valeu!